Por exemplo, você vê cidades por aí que é cheio de pé de manga, cheio de jabuticabeira e aqui a gente planta mais, no caso, árvores não conhecidas no mercado, vamos dizer assim. Bom, as árvores que nós plantamos aqui, elas são mais árvores nativas da Mata Atlântica de São Paulo, então por isso que você não vê muitas frutíferas, mas nós estamos sim colocando algumas frutíferas para que elas sejam a ponto de ave fauna e de abelhas e de entomofaunas também, de insetos. Então, se você for ver, nós temos já jabuticabeira, cambucis, uvaias, nós plantamos mais essas frutas que estão em extinção. A jabuticabeira não é o caso, tem bastante, mas nós não vamos plantar aqui, por exemplo, um abacate ou uma mangueira porque ela não faz parte da Mata Atlântica nativa. Então, assim, qual seria de imediato um comentário, uma diferença da pessoa na cidade dela de plantar o que a gente está plantando aqui hoje e não? Você tem uma diferença, assim, já real no local? Tem. Como nós estamos em São Paulo, é muito diferente, muito diferente não, é um pouco diferente, por exemplo, de estar plantando em Manaus. Em Manaus é liberado plantar na parte urbana, manga, jaca, você vê muito isso aí, abacate caindo em cima de carros. Aqui em São Paulo isso já não é uma cultura nossa, porque tem muito processo, tem muitos problemas urbanos, né? Então, aqui tem uma regra toda que é feita pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente, é óbvio que do lado de lá também deve ter. Eu não sei como que é, se isso tem um controle lá, mas aqui o controle é maior. Não se pode mais ficar plantando mangueiras, encalçadas, abacate, tá? Tem muita gente que anda plantando de maneira errada isso, porque você imagina um abacate caindo no coco de uma pessoa. Isso vai gerar processo, com certeza, pode levar até a uma lesão muito grave, né? Cuidado, assim, para a pessoa escolher o lugar. Qualquer lugar a pessoa pode plantar ou tem algum cuidado, assim, na escolha com essas mudas? Olha, plantar árvores em São Paulo é difícil, porque se você vai plantar uma árvore dentro do padrão da prefeitura, você tem que procurar, assim, tipo, seis metros de um poste, seis metros de uma boca de lobo. Então, não pode plantar embaixo da fiação, e a fiação está pela cidade inteira. Formas que, quando você precisa plantar uma árvore, quer plantar uma árvore legalmente em São Paulo, é um pouco trabalhoso. Existem também três tamanhos de árvores. Existem árvores de baixo, médio e alto porte. Você tem que tomar cuidado para não plantar uma árvore de alto, grande porte, do tipo um guapuru-vu ou um pau-ferro, no lugar inadequado, porque ele vai, em seguida, vai atrapalhar. Existem muitas espécies, como principalmente as figueiras, que são muito agressivas para as tubulações. Elas encontram o caminho para as tubulações elétricas ou hidráulicas, e você acaba perdendo essa tubulação, às vezes chegando ao décimo andar de um prédio. Então, existem alguns cuidados e é bom você procurar sempre a prefeitura regional. Hoje, uma certa para plantar numa calçada, o que seria, assim, umas duas, três, teria? Uma árvore certa, olha, os IPs são muito bons, todos os IPs, amarelo, o IP roxo, acho que são as árvores mais notáveis, que vem à cabeça, assim. Existem algumas exóticas, como o resedá, que é praticamente um arbusto, não sei se eu recomendo muito. Que outra árvore? Eu queria recomendar, talvez, a mirindiba, que é uma árvore muito boa para o paisagismo. Existe a grumichama, que dá uma fruta e tem um tronco muito bonito. A flora brasileira tem 2.500 espécies de árvores. E procurando um pouco na internet, você certamente vai encontrar. Por que não plantar uma jabuticaba, uma frutífera? Então, dentro das espécies, a gente está, sim, plantando diversas frutíferas, mas todas as nossas frutíferas da Mata Atlântica, então cereja do Rio Grande, jabuticaba, cambucis, são plantas da nossa região, né? Mas para compor, para ter um bosque com diversidade, a gente planta todas as outras também que têm o seu valor. Não é porque a árvore não produz um fruto comestível pelo ser humano que ela não é supervaliosa para essa riqueza de biodiversidade. Então, a gente vai poder colher, sim, frutos aqui de jabuticaba, pitanga e várias outras, mas também vai poder experimentar visualmente árvores que não produzem frutos para o nosso paladar, mas produzem frutos para alimentar fauna e outros animais que se alimentam desses frutinhos. E aqui tem pouco tempo que eles plantaram, e você vê que já está uma mata já crescendo. Se você for comparar essa área aqui com o gramado ali do lado, pô, está 10, já está muito legal já. Enquanto isso, o Paulo vai pegando umas imagens de drone lá, vai ficar legal. Vocês vão ter a dimensão aqui de como que está a área. Se você for comparar essa área aqui com o gramado ali do lado, pô, está 10, já está muito legal.